Bom dia, meu nome é Erickson, representante da Ponteiro Soluções Imobiliária. Vou apresentar esse lindo apartamento pra vocês aqui localizado em Osasco, Novo Osasco, com domínio flex. Aqui nós estamos numa sala, uma sala bem ampla. Dá uma olhada nessa sacada. Excelente vista. Aqui nós temos a cozinha, né, com planejado. Mais à frente nós temos a área de serviço. Primeiro banheiro. Vidro de boxe, acabamento perfeito. Lindo. Aqui nós temos uma suíte. Também com planejado. Guarda-roupa espaçoso. Olha que acabamento. Perfeito, né? Aqui nós temos um quarto. Segundo quarto. Também com planejado. Guarda-roupa super bacana. É isso aí, pessoal. Então, uma ótima localização em Osasco. Para mais informações, acesse nosso site. Pode dar uma visita conosco. Estaremos aguardando.